oi gente bem-vindos a um vídeo aqui do tapaura azul fala aí tapaura azul é hoje a gente tá aqui no vídeo de roblox aqui e aqui eu tô jogando com meu amigo também é o Fabiano Metal só eu aqui nós temos aqui ó Foxy Dreamer e Fabiano Metal aqui no jogo qual foi o jogo mesmo polícia e bandido não, Med City, Med City eu vou escolher ser polícia você já tá jogando você é ladrão ladrão não você é prisioneiro lá você é prisioneiro Alé aí sou eu ó é aí é Fabiano Metal 10 aí 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 tá ele e eu vou aparecer na janela é dando os pulinhos na janela engraçado esse jogo é que a gente vai jogando e aí a ideia do policial é deter os prisioneiros mas aí tapa o olho azul aqui e trapaceia ele manda o policial ficar ajudando ele a fugir é olha ele ali ó é olha eu olhei pulando cabeça de galinha cabeça de galinha é homenagem a Páscoa hoje é dia de Páscoa é para quem não sabe é Roblox agora sacou esse negócio coisas da Páscoa Páscoa dentro da quarentena do Paranavírus esse negócio é grátis gente o que o ovo é para quem não sabe eu tenho Roblox tem Roblox olha lá não consegui comprar isso aí eu tentando comprar eu achei que podia pegar e bater nesses prisioneiros mas não pode é eu disse para você olha olha aquele policial ali ela tá tentando bater no bandido mas não adianta nada os prisioneiros eu vou sair com essa arma de choque em mim olha lá eu tô tentando usar arma de choque no cara mas não vai aqui ó eu posso te ensinar é o cara oferecendo dinheiro para ensinar como é que ele joga eu hein tudo é dinheiro tudo é dinheiro os caras dançam bem vô é os caras dançam bem aí eu me lembro que tem outros lá no fundo que também é esse aí ó esse também é um enfeite você quer comprar um vip vip para quem não sabe vip é é com Roblox é olha é e eu tava ainda no primeiro ranking na verdade eu não fiz nada agora já tô no ranking 6 ah tá não hey começa uma missão que você provavelmente vai lá alguma coisa de expansão aí eu lembro que eu dou choque num cara depois foi engraçado foi eu aí você mudou de roupa seus outros usando disfarce tô usando disfarce por que você fica olhando para um lado para o outro é porque eu gosto é legal que hoje eu não sei mexer nesse negócio direito eu fico andando para um lado para o outro sem saber mover direito eu consigo mover melhor dentro do robôs quando posso posso ficar em primeira pessoa por quê porque em primeira pessoa eu consigo controlar as curvas no jogo de arma de zumbi é melhor sabe por quê porque você pode ficar em primeira pessoa que você tá com a arma é melhor é melhor para controlar bom eu fui convidado para esse jogo por você né gente você não consegue pegar o colete porque eu falei que é 100 mil é depois que eu entendi que eu tinha só dois mil dois mil dinheiros até a vai ter que comprar com o robôs pois é o policial deveria ter direito a pegar mas sem precisar comprar né aí eu me lembro que eu vi pela janela pessoal a minha favorita é uma metralhadora e você já comprou uma coisa feia não comprei não nunca comprei ai gente e ontem é eu fiz uma promessa é para o fabiano metal que quando é eu tiver cartão de crédito eu vou eu vou pegar robux quando já tem cartão de crédito é quando ele tiver uns mil anos de idade é só tem que ter o seu cartão por conta própria não como é que faz com como é que consegue comprar o primeiro você tem que trabalhar tem alguma renda e aí você vai no banco o banco guarda seu dinheiro para poder fazer ganhar dinheiro dinheiro dele e aí pode ser dinheiro de nada ó a montanha apareceu ali ela eu vou juntar muito muito e aí tendo tendo a conta no banco banco te dá entre aspas um cartão de crédito que é para você poder usar o dinheiro que você não tem ainda esperando que você ganhe dinheiro lá na frente e aí você paga o banco é inútil eu vou comprar com a moeda porque o que é melhor é melhor comprar com a moeda juntando moeda para comprar as coisas é melhor eu vou ver lá é no seu book e eu vou comprar eu vou juntar e ver com quanto é que custa o último robux que no último robux dá para comprar quase tudo o último robux então vou juntar muito bom aqui aqui eu tô voltando para prisão porque você me pediu ajuda é verdade eu voltei para você ajudar você a fugir é eu sou um mas agora em guarda infiltrado a gente é um deles personagem agora ele tá mais legal você mudou não é mais cabeça de ovo não é não e não é mais cabeça de ovo não é cabeça de galinha e agora tem um sorriso lindão sorriso da vitória grátis parece que é com robux mas é grátis é o dinheiro do jogo pra quem não sabe tudo é grátis tudo é grátis que eu tenho é o dinheiro do jogo né é 500 mil dinheiros eu só tenho dois mil dinheiros estou no ranking 2 eu tô no ranking 4 HP quer dizer vida né HP quer dizer vida coração quando você pega o colete fica com 150 você queria pegar o colete né é bom e o que é XP não é não mudou nada você você continua com cabeça de galinha mas aí depois que eu morro e marco com os meus amigos para jogar online aí eu pego e jogo bom mas quando dizia assim hoje eu vou ter robux aqui eu tô tentando subir a escada e não tô conseguindo a você conseguiu depois que eu consigo é olha chegou lá em cima eu me lembro que você consegue pegar o avião não eu não sei que mas você chegou a montar no avião por fora não foi não foi aí eu não consegui subir no terraço para pegar o helicóptero vixe estou jogando bomba socorro 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 não me explodam eu sou um polícia bonzinho é o rei dos bandidos socorro foi muito massa você nunca mudou mais seu personagem no roblox não não isso aí e o personagem do roblox é só para jogar de vez em quando com você eu não tenho certeza essa fantasia toda de ficar mudando meu personagem todo dia todo dia mas se você quiser você pode vir para o meu com o meu o meu perfil ele é para te pegar minhas coisas aí você vai poder montar seu personagem demais a partir das suas coisas é o que eu faço olha acho que eu me lembro que eu eu aí eu atirei nesse cara mas não pega eu sei que pega a prova de bala eu sei que é um choque e fica tomando um choque no chão engraçado é um gato ff o nome dele gato ff 11-03 o gato fifi agora olha lá. Olha lá, ele caiu no chão tomando choque. ai você recupera rápido é? ai depois acho que eu não consigo uma segunda vez, né? Que engraçada. Eu me lembro que nessa hora... Você passou lá no fundo? É, passei lá no fundo. Você passando em direção ao avião, se não me engano. É, aí depois eu fugi no helicóptero. Fui no helicóptero, não fui no avião, não? Não, fui no helicóptero. Fui no helicóptero e depois fui no avião. Olha! E qual é aquela hora que a gente está no aeroporto e você rouba um bocado de malo? Agora é como eu chego daqui já. Olha lá o avião ali, olha o avião. Aí tem alguém chamado Pam... 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 Fico atirando nessa pessoa e essa pessoa me mata. Olha lá, eu morri. Eu morri. Aí você está ali. Aí eu renasci dentro da lojinha de coisas da polícia. Eu não sou mesmo prisioneira, cara. Eu sou fugitivo. Eu não sou mesmo prisioneira, cara. Eu sou fugitivo. Eu sou fugitivo. É, mas não tem a qualificação positiva. Tem prisioneiro, policial, herói... Bandido? Não. É... Criminoso. E tem vilão. Super vilão. Mas na hora que você acessa a primeira vez só tem a escolha de prisioneiro, policial ou herói, né? É, porque super vilão não dá. Você pode se transformar de criminoso em super vilão? Sim. Ó, eu tô tentando atirar na pessoa. É só pegar e ir pra base dos vilões, dos super vilões e pegar um poder. Sim, pronto. Mas é difícil o vulcão, não sei onde que fica o vulcão. Ah, é no vulcão a base dos super vilões, é? É. É porque tem só um vulcão e é perto da base dos super heróis. Ah, os super vilões e os super heróis ficam próximos uns pros outros, é? É. E também só pode ir pra base dos super vilões quem é criminoso. Um policial ou um herói infiltrado não pode ir, não é? Não, não pode. Olha você ali. Cabeça de ovo está vindo. Ah, eu tava dando um tiro. Eu tiro em você, você diz. Não, não, não atira em mim, por favor. Me ajude. Eu consigo... É, é, é... Meio lembra. Eu consigo detonar você? Meio lembra. Engraçado isso. Quer dizer, antigamente as crianças da minha idade brincaram de polícia e bandido na rua, né? No pátio, no playground, sei lá. E aí... Tinha que se esconder e pegar e tal. Eu não me lembro também o que a gente fazia. Agora as crianças de hoje brincam de polícia e bandido dentro do Roblox. Aí uns são policiais, outros são bandidos e iam ficar perseguindo o outro ou ajudando o outro, que é o caso. Agora você tá atirando em mim, né? Uhum. Mas quando eu pego uma arma no lixo é engraçado. Ó, eu vou tentar prender. Mas não pode porque ele tá na prisão. Então pra que prender? Ah, eu consegui, não? Não. Colocar algema? Não. Só botar algema você conseguiu. Ó, quando fica vermelho eu quero sempre não conseguir. Ahn... Parece até que você tá falando alguma coisa pra mim ali dentro do jogo. É. Aqui ó. Aqui o local de maria só é bom pra mim também. Eu peguei sua arma. É sério? Como é que você pegou minha arma? Eu peguei. Eu peguei. E agora vai matar o meu personagem, o meu avatar. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Ué, eu tô com a arma também. É. Você pega a arma e continua com a arma? É. Fala, fala. O que é senão ele fica subindo? Ah, ela explodiu você em mil pedaços. Mas eu, mas eu vou me vingar de você dessa vez. É muito legal, senhor. Quem gosta desse jogo e já jogou, comenta aí se gosta mesmo ou se é ruim ou se é mais ou menos. É bom. Eu pessoalmente, como um adulto sério, não consigo achar muito interessante isso aqui. Adulto sério até parece, você joga com crianças mesmo. Ah, é. Eu acho legal porque você aprende muita coisa. Você, por exemplo, com certeza lendo essas coisas, você aprende inglês, aprende português, aprende sobre cálculos. Você, por exemplo, fica vendo quanto dinheiro você tem, quanto falta você comprar alguma coisa. Isso tudo é aprendizado, eu acho legal. Agora, pra mim, é um jogo chato. Eu não sei. Se você é adulto e tá assistindo isso aí com seu filho, comente se você acha chato também ou se você acha interessante. Ah, é a lua! É a lua ali, é? Ah, é. Tem uma hora que fica de dia e fica de noite, né? Ah, tem uma hora que você faz assim. Fica tudo dia a dia, do nada. Olha, a motoca custa vinte e cinco mil. Eu só tenho dois mil e vinte e cinco. Então ficam faltando... Agora no jogo eu só tenho trezentos porque eu comprei o colete pra nada. Vinte e dois mil e setenta e cinco. Ah, aí eu comecei a ir em direção à cidade. Mas aí eu acho que eu reinicio, se não me engano, porque você pediu ajuda de novo. Não foi isso? É, eu pedi ajuda só pra te matar. Ah, é isso mesmo, você faz uma armadilha pra mim. Olha lá, reiniciar. Eu faço uma armadilha pra tu. Eu faço uma armadilha pra você. Aí eu peço pra você me ajudar. Você pede pra me ajudar? Tem pra entrar aí, é? Não. Eu peço a minha... Olha lá, você pulando ali. É. Como sempre fica pulando na janela. É. E você nem sabia, tava rindo já. Que horror! Fazendo uma armadilha pra um amigo que tá deixando você fugir. Aí eu perguntei de otário ainda. Quem é que tá atirando em mim? É. 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 Desmontei tudo. Ganhei dinheiro. Você ganha dinheiro quando mata a polícia? É. Eu que jogo mais negócio. E eu só ganho dinheiro no meu salário, que é de vez em quando. É. Acho que é mensalmente. É. Os dias e a noite passam rápido. Bom, acho que vai terminando por aqui o vídeo, né? Tá chegando no final. E também tem outro que a gente vai pro aeroporto. Não, mas aí foi depois. Ah. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal e... Foi muito engraçado, gente. Tchau, tchau.